No capítulo 21 do livro de Jeremias, vemos uma mensagem extremamente forte que o Senhor deu a Zedequias, rei de Judá, através de Jeremias. Nabucodonosor já havia feito dois ataques a Jerusalém e levado grande parte do povo cativo para a Babilônia. Agora estava prestes para atacar a cidade pela terceira vez. A esperança e o desejo de Zedequias eram de que Deus protegesse o povo e a cidade de Jerusalém, não permitindo a sua destruição. A resposta de Deus através do profeta é absolutamente forte e frustrante para o rei. O Senhor diz que todos os esforços que Zedequias tentasse contra Nabucodonosor falhariam, pois ele estava ao lado do rei Babilônico. O domínio dele sobre Jerusalém era algo determinado e guiado pelo próprio Deus. Desde o rei Zedequias até o povo, toda a Judá e Jerusalém seriam colocadas sob domínio de Nabucodonosor. Aqueles que quisessem permanecer com vida deveriam se render aos babilônicos. Os que tentassem se rebelar seriam mortos diretamente pelo exército babilônico ou pela fome e doenças. A ira de Deus contra seu povo tem uma explicação clara. Eles haviam quebrado a aliança e estavam vivendo em um estado de rebeldia contínua e deliberada contra Deus e sua lei. Confiavam em seu status de povo escolhido, como sendo garantia de que Deus sempre estaria com eles. Viviam muitas vezes uma religião centrada em rituais vazios, destituídos do verdadeiro espírito de amor e bondade, que deveria ser a base e a motivação da obediência e fidelidade à aliança. Como já havia sido dito pelo próprio Deus através de Moisés, a violação deliberada da aliança traria consequências. A última e maior delas, a destruição do templo e da cidade e o cativeiro do povo em uma nação estrangeira. Essa história certamente nos ensina muitas lições, dentre elas o fato de que muitas vezes pensamos que, por ser parte do povo de Deus, ele nos protegerá de qualquer coisa ruim e o que fazemos e como vivemos não importa. Tal atitude é claramente denunciada neste capítulo como arrogante, insensata e extremamente perigosa. Amigos, de nada adianta conhecermos a verdade se não buscarmos vivê-la em nossa vida. A verdade só pode ser plenamente vivida se a motivação for o amor a Deus e o amor ao próximo. Deus era claro em dizer o que ele queria de seu povo, que eles julgassem corretamente e livrassem o oprimido das mãos do opressor, como vemos no versículo 12. Deus também não aceita uma vida aparentemente religiosa, que vive em conformidade com todos os rituais e práticas da lei, mas destituída da verdadeira motivação e do verdadeiro espírito da lei, o amor a Deus. Que Deus nos ajude a enxergarmos a nossa pobreza espiritual e nossa condição picaminosa. Que pelo Espírito nos arrependamos de nossos erros, de nossos pecados, nos livremos da arrogância espiritual e sejamos limpos pela graça de Cristo, por fora e por dentro. Que Deus abençoe você e a sua família. Um abraço.